A luta foi épica, um a um grandes esquadrões foram abatidos, mas eles não. Os guerreiros estão a um passo da conquista inédita e um povo inteiro de sangue tricolor a um passo do sonho. Próximo sábado, a partir das 4h20 da tarde, a final da Taça Libertadores da América. Boca Júnior e Fluminense no mítico Maracanã é Brasil versus Argentina. Um espetáculo sobre os olhos dos deuses do futebol. Em busca da glória eterna.